Fala, fiotes! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, seguindo a história em Assassin's Creed Odyssey. Quem tá acompanhando tá ligado que tá muito louco a busca de Cassandra por sua família e a redenção de seu irmão, não é não? Se você ainda não tá acompanhando, não tá ligado no que tá pegando, o card tá aqui em cima, vai lá, clica, acompanha que tá bem legal. No vídeo anterior, quem acompanhou viu, né, que chegamos a Atenas, conhecemos aí Pericles e alguns outros carinhas bem interessantes, meu. Eles nos deram, né, três deles nos deram localizações, né, três localizações, onde supostamente a mãe da protagonista, né, Cassandra, passou. Então, no vídeo de hoje, vamos pro primeiro lugar, onde vamos encontrar um médico, né, um curandeiro, não sei, por nome Hipócrates. Bora lá! Olha, você inscrito, peão! Diga-me onde ele é, ou, por idade, eu vou cair essa clínica na terra com você nela! I ALREADY TOLD YOU WHAT I KNOW! I don't ask much. Hipócrates must show humility to ensure public order, prostrate himself before the gods and declare that his skills are gods-given. But that won't help his patience. It'll just take him away from his work. If Hipócrates thinks he can disrupt social order to make himself into a demigod of healing, well, perhaps the gods themselves will have their revenge. I'm sure there's no need for raised voices. Who are you? I'm looking for a man named Hipócrates. Yet another crazed follower of the madman himself. Tell your impious master that unless he makes a public apology and soon, this priestess of Ira will gather an army of faithful and shut him down. Out of my way! Oh, thank all the gods she's gone! I thought she was going to kill me this time. What's going on? I am Sustratos. Chrysus has accused my master Hipócrates of impiety. Is he impious? He believes that beyond praying, people can take their health into their own hands and make themselves well. Fascinating. Can I speak with him? I'm sorry, he isn't here. I need to meet Hipócrates. Is he in Argolis, at least? Yes, but he's gone southeast of Hera's watch to help the sick and injured. Is this his workshop? It's Hipócrates' clinic. Here we study healing, offer treatments, and provide care to anyone who asks. Why not work with the priests in the Sanctuary of Ascipios? It's what this region is known for, right? The priests try their best, but their methods are stuck in the past. Hipócrates is researching new cures and treatments. I'll find him. If you're going to meet Hipócrates, could I trouble you with a small errand? Depends what it is. I want you to bring him some equipment. He was in such a hurry, he left it behind. What kind of equipment? Just medical necessities. Knives and gut for sutzers, bandages. Oh, and an enema bag for clearing the bowels. That had better be properly wrapped. I could bring that to Hipócrates. Really? My services... don't come free. Here, take this. Though perhaps Hipócrates can teach you something about helping those in need when you speak with him. How will I know who I'm looking for? Head south east of Hera's watch, near the cave of Pan. He'll be standing before a long line of sick people. You'll know him by his, um, bald spot. Though, I wouldn't mention it. Beleza. Pelo que a gente viu aqui, então Hipócrates aí é um doutor, né? Depois vocês podem pesquisar mais sobre ele. Ele foi uma figura real, né? Na humanidade. E vale a pena que a história dele é bem interessante. Bom, aqui no game, é um doutor que está estudando novos métodos de cura, né? Até então as pessoas acreditavam muito na cura através dos deuses, né? Preces, orações e tal. Mas ele não. Ele acha que as pessoas podem se curar sozinhas. Tratamentos, né? E é isso que ele está fazendo. Bora lá conhecer esse maluco e ver o que ele está causando para aquela mulher, né? Não gostar tanto dele assim. Provavelmente ela é uma sacerdotisa de algum deus, né? Por isso não curte o maluco. Bora lá! Então, o que causou esse maluco? Um excesso de fome, Dr. Em um sentido direitinho, sim. Mas mais importante, ele mora de negação. Negação? Bom comida, calma, roupa, muito poderoso. Mas, desde outros cuidados assumiram que o seu maluco foi um desigualdade de Deus, eles o negaram. Um desafio de uma tradição. Você deve ser Hippocrates. Sim, eu também estou muito ocupada. Isso vai só levar um momento. Eu não vou deixar você de seus pacientes e seus alunos. Observe, experiência e experimentação são crucial para o tratamento. Minha seguida estão aprendendo isso. Eu venho da sua clínica em Argos. Sostratos me pediu para você isso. Eu sabia que eu esqueci algumas coisas. Sostratos é um bom médico, mas um melhor aprendizão, não há nada. Você pediu ele para você pagar por essa entrega? Claro que eu fiz. Eu sou um miste. Engenerois, mas honesto, pelo menos. O que eu posso chamar você, miste? Cassandra de Sparta. O que você veio aqui para, Cassandra de Sparta? Eu preciso de sua ajuda. Eu disse que você poderia ter ajudado minha mãe. Eu estou tentando encontrar ela. Mas nós vemos todas as mães. Eles caminam todo dia para que Hippocrates possa ver seus filhos. Maybe the priests at the Sanctuary of Asclepios can help. They keep detailed records of all who pass through. Please, Hippocrates, I came very far to meet you. As did this patient, and the one before him, and the one before her. My patients need me, but my notes on diseases of the mind were taken. Retrieve them, and I will help you find what you seek. Hurry. This patient doesn't have much time left. Caramba, é muita informação, mano. Where should I look for your notes? For Tyrians. Not far from here. Perhaps they'll return them, if you ask. Or, they could prepare for a new battle. With me. Far be it for me to tell Amistios how to work, but please, for my sake, do not kill needlessly. Enough blood has been shed in this war. Did Hrysys take your notes? Ah, you've met the priestess. No, not her, but the local military commander. I can't fault his desperation. Those men suffered terribly from battle fatigue. She would have come here a long time ago, with an injured baby. Are you sure she would have passed through the sanctuary of Asclepios? I was a young man, then. When I encountered a situation beyond my skills, I would send the patient to the sanctuary. And these priests keep records of their patients? Yes, engraved in stone. The elder priest might remember. What was so interesting about these notes? They were my notes about diseases of the mind, including what the priests call the sacred disease. That's what this patient has. He's losing control of his limbs and throat, sometimes frothing at the mouth. I fear his breathing will stop next. I'll do my best with what you've told me. Good luck. We're depending on you. Good luck. Good luck. Roubaram as anotações de Hipócrates, né? Nos quais iriam ajudar ele a cuidar das pessoas. Então vamos ter que ir lá e trazê-la de volta. Vamos dar uma olhada aqui nas missões. Olha lá. Os sacerdotes de Asclepio. Para ajudando, Cassandra... Tá, beleza. Cassandra encontrou o Hipócrates ocupando seus pacientes, morimbundos, monotropsis e anotações. Beleza, essa daqui que a gente vai fazer primeiro então. Bora lá. Galera, aqui a gente já tá no forte, né? Onde o tal Dimas pegou as anotações de Hipócrates, cara. Puffe, queimso? Você vai você aqui? Você vai vocês aqui. Você vai você... Wesley, você tá no lại. Você vai. I should check that out. Mano, o forte é muito bem protegido E eu não quero chamar atenção, tá ligado? Toda vez que eu entro num forte Eu acabo chamando atenção e ferrando toda a missão Dessa vez eu vou tentar ir mais tranquilinho Putz, o cara foi parar ali, meu Vai pra lá Putz, agora o outro tá vindo também Caceta Eu tô falando pra vocês, mano Stealth não é comigo, não adianta não Geta! Help! It burns! It burns! Some are you! Right there! Boa! 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 Beleza, mais ninguém Mano, eu jurava que ia chamar mais atenção Mas beleza Mas beleza A minha tente médica foi cumprida Putsch E transcribo quando eu tenho tempo Ou quando a guerra subside Então você vai ter que vir comigo Um paciente que está tratando de hipocrates E vai morrer sem sua ajuda Eu tenho um paciente aqui que precisa de minha ajuda Não pode alguém mais cuidar disso? Eu sou o único médico aqui Agora deixe-me trabalhar Isso sempre convence Você deve trabalhar com o Drachmi Justo como todos os outros O que o comandante está pagando Eu vou te pagar mais Então, nós deixamos E deixe essa pessoa morrer Eu poderia ser convidado Em duas condições Help com isso Eu vou tomar tabul A vida é muito E por causa dos deuses Não diga hipocrates Caraca Beleza Volte até hipocrates Ok Hippocrates Como é o paciente? Fúr Demas? O que você faz aqui? Quando eu disse Demas aqui Você era necessário Eu não poderia Poderíamos ele Isso é apenas a A ver I'll go see the priests For more information About my mother Come with me You've had a busy day A importância da dieta para manter a saúde de uma pessoa não pode ser exagerada. O que é que uma árvore realmente faz? Bem, tomando diariamente, eles podem guardar o médico. Mas, duas coisas mais importantes. Eu sei por que você está aqui. Você está procurando sua mãe. Você lembra ela? Eu era jovem então. Eu não sabia como ajudar. Eu levou ela. Mas o seu sentimento de determinação e desespero foi criado em minha mente. Ela nunca me deixou, e nunca vai. Depois, eu disse a Apolo que eu não deixaria outra pessoa. Que eu dediquei minha vida para a causa. Ela fez uma impressão sobre mim. A sua inteligência, ela fez. Ela estaria feliz de saber isso. Eu senti sua mãe para a Sanctuação de Esclavios. Conte o antigo precioso que um tratamento para a doença de Esclavios vai ser disponível para qualquer paciente que precisa. Então, ele pode falar com você. Obrigado por tudo, Hippocrates. Eu vou ir ver ele agora. Cara, que massa, velho. Então, é isso aí. O doutor está esperando a missão concluída. Beleza. E agora, vamos falar aí com os sacerdotes, né? Aqui da cidade, para ver qual é que é. Se eles viram ou não a mãe da Cassandra. Bora lá. Se você estiver aqui para a purificação, você tem que voltar outra vez. Eu estou aqui para informações. Nesse caso, você pode ir direitinho para Hades. Eu preciso saber sobre uma mulher espada de Esclavios que veio aqui há muitos anos atrás. O que aquele eagle de vocês está em seus olhos? Eu estou sob a ordem de ordem de não falar com nenhum mercenário. Esclavios espadas de Esclavios ou bebidas de Esclavios. Eu nunca mencionei o bebida. Think you're so smart? Many women pass through with babies. Now, leave me. I have my own problems to deal with. Maybe I can help you. Snakes! Snakes. They're everywhere. Must have escaped from the Tholos. We keep them for treatments, but they invaded the bathhouse. The snakes killed someone? A patient was purifying himself when they slithered in. Turns out he's terrified of snakes. The snakes fell over dead. Now the snakes have made him their home. What if I took care of your snake problem? Would you talk to me then? Oh, most definitely. The purification bath is crucial in the path towards healing. I'll take care of your snake problem. Then, you'll tell me what I need to know. Beleza. Vamos lá. Limpar a casa de banho das cobras, velho. Ou melhor, limpar a casa de banho... Tirando as cobras. É. Ficou melhor. Olha o cara morto ali de susto. Caraca, são várias. Bom, vocês estão ligados, né? Pra matar cobra, não precisa ir lá enfrentar. É só tacar fogo nelas que já era. Olha só. Olha só. Cara, entrar num lugar desse aqui lotado de cobras é morte na certa, velho. Morte na certa. Ah, pronto. Ah, pronto. Bom, vocês estão ligados na minha casa de banho das cobras. Um homem morto por causa disso. Você... Você fez isso. Bom rôdos são rôdos rôdos. Você pagará por isso. Eu te abriu. Bem? Bem, o que? Eu me cuidava das rôdos. Agora você vai me dizer sobre a mulher spartana e o bebê. Maldito. Maldito. Eu gosto das rôdos. Pelo menos eu tenho um nome. Mildo. Vamos atrás do Miron, então. Maldito. Maldito, jovem. Você veio a oferecer um sacrifício Clipiosa? Não. Mas eu procuro por uma mãe spartana que pode ter. A grande deusora éra guia muitas mães para o lugar sagrado. Maldito. 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 Ele é um bom healer. Showed so much promise. Showed? Ele é healing the sick right now. Ele puts too much faith in his hands, and not enough in the gods. When it comes to life and death, I prefer hands. Are all the testimonies so outrageous? Writers today, Fucilides, Evripides, the petulant Aristophanes, all of them try for healing spires, his greatness, magic, gods. This one tells the tale of a man with sword wounds. A pack of dogs licked him clean, and Eureka, a man's best friend... This is hopeless. These stories give people hope. Well, I'm losing mine. Tell me about Chrissy's. A very powerful, dangerous woman. But it was not always so. She was abandoned here as a child, and taken in by the priests. Taught the ways of the gods. She learned very quickly. Was very strong-willed, and before too long, it was the priests who listened to her. She was loved, but there's an anger in her heart that could not be soothed. So, when her methods turned to madness, anyone who opposed her got, um... Got what? I've already said too much. And what about this one? Let me guess. It tells the tale of a blind woman who had her eyes licked by snakes. It reads, of Sparta. Came here with child. Sought pity from the gods. Why is most of it scratched out? Oh, uh, I'm... I'll just tell you. I know this one by heart. The Spartan woman arrived filthy and bleeding from her troubles. We cared for her, a bath, and she left. Where she went, I do not know. The child could not be saved. Who does know where she went? We've been spotted. Meet me later, near the olive tree of Heracles, at the entrance of the sanctuary. I may have something for you. And what do we have here? A priest and a mercenary out for a friendly stroll? May the gods be with you, Pleistos. I was just on my way to the archives when this mystheus bumped into me. Is that so? And what were you both chatting about so fervently, might I ask? I'm filthy and could use a good bath. The kind priest here was pointing me in the direction of the room. Um, yes, that's correct. The bath house is right over there. Now, if you'll excuse me. The baths are for healing the sick, not for washing the blood off one's hands. Leave. Nice idea. You could grace. Good luck. Back up on that tree, he said. Go back on that tree, that's right. No doubt. Man, that woman, a crisis, that is a B.O., man. Everybody in the city and are scared of her, man. Oh meu Deus, o que ele deu? Eu te agradeço por sua disposição, Eagle Bearer. Hrisis tem muitos olhos e olhos durante o Sanctuary. O que você pode me dizer sobre a espada da mulher e filha? A mulher deixou a filha de filha. Nós tentamos voltar, mas foi muito doloroso para ela. Onde ela foi? O que aconteceu com a filha? So, Hrisis foi certo. Você conhece as regras, Timóxenos. Você vai sofrer a morte. Plistos, por favor. Fique atrás de mim, Plisto. Eu vou lidar com essas duas. Bora lá, então. Mano, eles são ocultistas, velho. Aqueles soldados de ocultistas, né? Será que esse padre é um ocultista? Que está ali segurando o escudo? Essa música é o fundo tenebrosa, não é não? É o tema dos ocultistas, né? Ocultistas, não. Cultistas. Cultistas. Membros do culto. Orra, mano. Cambado de nego chato. Cpleto. Não. Não. Não, não. Não. Quase, só falta esse agora É o que foi nos deturar, né? Viado Beleza Beleza, agora a gente tá indo atrás de outro sacerdote Pra ver se eles têm alguma informação, né? Sobre o paradeiro da mãe de Cassandra Beleza Quase, né? Quase, né? Um coração por uma cabeça, beleza A gente vai ter que pegar um... Um boi vivo, é isso? E trazer pra esse sacerdote aqui Vamos lá Olha que beleza Pega ele, leão Oh, eu ia deixar você quietinho, mano Você tinha que bater em mim Não parece que ele morreu Não, o boi tá morto, velho Ela vai levar o coração do boi Beleza Agora eu entendi Porque é o nome da missão Vamos lá Não, o motivo Não, o motivo Não, o motivo Não, o motivo Eu fui errada Ah, nojento. I hope this heart is enough. If they want the whole bull, they can come get it themselves. Did you find the white bull? I couldn't bring it back alive. But I did manage to collect its heart. This won't be enough to please us, Clepios. The beast died unwillingly, and with just the heart, we'll only be able to pray for one life. Clepios, the white bull you killed was mine. My farm feeds half of our lease. If I die, people will starve. I beg you. My husband was killed by this sickness. I have two small children. Who will take care of them if I die? I am wealthy and will pay you for this blessing. It's okay. Give the sacrifice to them. A menina, cara. Não tem nem o que pensar muito. I know what it's like to be small and forsaken. Pray for the girl. You regret this! Not an easy choice, Mistios. But it's been made. The rest is in the hands of the gods. I did my part, priest. The Spartan woman you're after. You've met her? Her visit to the sanctuary is legendary. But sadly, it was before my time. The man you want is Midon, the elder priest. He spoke of her often. That is, before he cut out his tongue. Cut out his tongue? When he's not healing the sick, he's in the guest house. Spends a lot of time being... Pended by the servants. Thank you. I won't forget you helped me. And these people won't forget you helped them. Beleza. Agora que vamos falar com Midon, então. Eu achei que era o outro velho. Beleza, vamo lá. ACHO! GUARDS! They're dead. And you, must be Midon. He doesn't speak. So I've heard. I'm here to find out why. Chrysis did this to him. ACHO! I thought he did this to himself. To prove his loyalty to our enemies. Agora, por que o Heresis quer um antigo precioso para cortar a sua boca? Midon é um cara, grande homem. Eu quero respostas de ele, não você. Diz-me sobre a Sparta da mulher e a sua filha. Ele pode apenas responder sim ou não. A Sparta da mulher, ela é chamada Mirini. Ela disse para você onde ela estava indo? Eles disseram que ela tinha a bebida com ela. Foi ela? A bebida estava perto de morte quando eles chegaram. Midon tem medo de sua vida. Você salvou a bebida? Não. Ele fez tudo que ele fez, mas o bebida estava morto. Ele fez tudo que ela estava morto. Do all Sanctuary Priests take their servants to bed? Eu não sou o seu servo. Nós compartilhamos um bondade de um bondade. Um bondade de um bondade. Um bondade. Eu sei por que o Heresis fez você cortou a sua cabeça. A noite que o meu irmão trouxe meu irmão aqui, você e seus irmãos foram mortos. E o Heresis não gostou de você contar a história. Não é o que aconteceu! O que você conhece? Você é muito jovem para ter sido lá. Ele me disse a história muitas vezes que o Muit stole a voz. Ele tentou salvar o bebida. Ele fez tudo que ele pudesse. Eu não acredito em você. 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 Ele fez o Heresis. Ele foi morto. Ele foi morto. For that Spartan woman, so far from home, her baby barely recognizable, hardly breathing. Tell me, please. I need to know. Not even Apollo could save the child. Mithon told me how the Spartan woman wept, held the baby in her arms, sang to him, before finally leaving him to the gods. Chrysis took the baby, didn't she? And she made you cut out your tongue to hide the truth. Where is Chrysis? There is an altar, where people offer their sick babies to be healed. This is where she took the child. Find it near the statue of Apollo Maleatas, and you'll find Chrysis. People come to this sanctuary to heal. But I come here and find people dying without hope, priests without tongues, and babies left with an insane woman! I need to know, huh? My mother was a fool to trust any of you. I'm going to find Chrysis, and she's going to pay for what she's done. Haha, sabia, cara. Ela é uma... Uma membro do culto do Cosmo, cara. Velha desgramada, mano. Vamos lá, vamos sentar o sarrafo nessa mulher aí. There's the statue of Apollo, and the altar. Chrysis will find a lot more than a helpless infant waiting for her. A warning. Must be getting close. Uma criança chorando. All you cultists will die here. Caramba, eu nem vi esses malucos, meu. Onde eles estavam? O que eu vou fazer? Toma. Boa. A 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